Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cheiro natural da vagina. Por que é importante conhecer o cheiro natural da vagina? Porque existem infecções que acometem a região genital feminina, que podem causar um odor forte, desagradável, que pode ser bem desconfortante para a mulher. Eu já adianto que a região genital feminina, ela tem odor, sim, mas é um odor característico. Não cheira flores, não cheira perfume, mas também não é um cheiro forte ou um cheiro ruim. Geralmente, é um odor ácido, que é percebido na calcinha ao final do dia. Quando a mulher lava, esse odor some. E por que que isso acontece? A região genital feminina, ela possui glândulas. Essas glândulas, elas produzem suor, secreção lubrificante e possui também células mortas, que vão acumulando ao longo do dia. Toda essa secreção e essas células mortas, elas entram em contato com bactérias que fazem parte da flora da região genital. E aí, essas secreções, elas vão acumulando nessas áreas de dobrinhas, né? As dobras entre os grandes lábios e os pequenos lábios. Aqui nessa área do capuz clitoriano, formando uma secreção meio amarelada, uma secreção meio espessa, que pode ser até mesmo um pouco branca, que nós chamamos de esmégma. Essa secreção é ela que vai ter um odor mais forte. E quando a mulher lava essa região, retirando essa secreção, esse odor some por completo. É importante a mulher não ter uma obsessão por limpeza, não querer que essa região genital, ela venha a ter um cheiro de flor, venha a ter cheiro de perfume, realizando uma higiene incorreta, né? Então, a mulher nunca pode lavar dentro do canal vaginal, quando for higienizar, vai higienizar priorizando bem essas áreas de dobra. Porque se você for lavar demais, isso daí pode propiciar a infecções. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Beijinhos, tchau, tchau e até mais!